Fala galera beleza? Fala galera beleza? Bem-vindos a mais um Vista 10 Autosuper aqui para o meu barão todos os dias, ó, Media. É, a Denoide. Todos os dias. Eu vou operar, velho. Vou operar a Denoide aí. Que desculpa. Eu vou operar, vou operar mesmo. Eu acho que ele vai operar o cérebro. Bom, se você não quer perder aqui agora 10 carros sem graça, sem sal, sem graça, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like para fortalecer o seu like, é muito importante. Foi difícil essa lista, porque esses carros a gente nem lembra, cara. Eles são tão sem graça que a gente nem lembra. Então, temos aqui em primeiro lugar, Toyota RAV4. Mano, eu vou falar assim, ó, é um carrinho ordinário de feio, assim. Eu não acho o pior da lista. Tem pior, tem bem pior da lista. Mas, mano, você tem que pagar num 2017, não, desculpa. Opa. Num 2015 desse carro aqui, sem pau, mano. Nossa senhora. Sem pau. E ela é velha. Se você ver a nova, a RAV4 nova, é muito velha esse carro aqui, ó. Sem graça, mano. Não tem atrativo nenhum, mano. Você não fala assim, de cara, puta, vou sair e vou comprar um RAV4. É. A não ser que você precisa de um carro confiável. Segundo lugar agora, esse é mestre, hein. Esse é bem sem graça. Mano, não põe o vídeo no começo. A gente não quer ver o vídeo, tá? Esse é sem graça. Esse é bem sem graça. Puta, de um Dai Azira 2009, mano. Ô, era um carro que estava valendo vinte e poucos mil reais, velho. Quanto estava valendo agora? Quarenta pau. Nossa senhora. Quase quarenta pau. Não está valendo, estão pedindo, né? Tá desloco. Mano, eu vou falar. Esse carro aqui, ele é um sinônimo de depressão. Eu acho muito sem graça esse carro. Nunca gostei. Mas eu acho um baita carro. É um baita carro. É um bom carro. Eu não gosto. Mas ele é sem graça. Hoje, olhando assim para o Azira, você fala, pô, é aquele V6 pesado, que anda pouco, né? O cara vai falar, dá pra c***, não anda. É legal. 260 cavalos, 280, alguma coisa assim. Mas não é, nossa, o álcool, o câmbio que ele tem. Você já tem que acabar os três. Acho que é, mas ele não tem o câmbio topzera, né? Enfim. É, terceiro lugar aqui agora, Honda Accord 2.0 LX, mano. 16 cavalos. Mano, esse é um carro que ele deveria ter só o V6, pelo porte, pelo tamanho dele, pelo peso. Mano, esse aqui é um 2.0 Manquitola, velho. Vai de zero a 100 em três anos, tá ligado? Quanto vale esse Honda ainda? Mano, o Jabá. Quanto vale? Eu vou falar um bagulho aqui, ó. O seguinte, isso aqui, mano, pra mim, é assim, a maior, a coisa que deixa esse carro mais nojento, porque ele tem essa, esse carro tem a mesma versão, só que sem esse negócio aqui, ó. Mano, esse brake light na tampa do porta-masa, ele não, não é que ele é nojento, porque assim, a gente ofende a palavra nojenta se chamar ela isso aqui de nojento. Ele é muito pior, velho, que isso, é muito feio, mano, essa luz enorme aqui, assim, ó, também, tá. Essa traseira dele, esse cara fez farol bicuda, esse frente dele bicuda, parece um papagaio, mano, assim, ó, faço proposta. Quanto? R$1.500 por Destruction Derg. Bom carro, bom carro. R$36.900 num carro desse 2006. Nunca, adianta nunca que eu pago isso. Nunca. Minceramente nunca. Galera que quiser aproveitar agora pra ver 10 sedãs familiares, papais rachadores, comprar agora, clica aí em cima, dá uma olhada, assiste agora. Em quarto lugar agora, Volkswagen Jetta 2.0, esse é o 2.0, é o Santana, mano. Santana. Puta, isso aqui deve ser triste, hein, velho, manco, deve ser automático, ó, e tal, automático, manco, mano, assim, eu vou ser bem certo, esse aqui é um Santana. Quanto vale? Que não tem preço de Santana. 50 pau. 60 pau num carro desse 2013, com 110 mil quilômetros, velho, um Santana velho, usado, tá? Isso aqui não é assim, ó, vou falar, tem vários opcionais do Jetta 2.0 TSI que não tem nesse carro, tá? Então, assim, esse carro, ele é limado mesmo, assim. É, não, ele é barra de torção atrás, ele é esquisito, cara. Cara, eu acho que esse carro de proposta, não. Não. Pra mim isso aí era preço de TSI, até. E em quinto lugar aqui agora, Mercedes-Benz Classe C 1.8 CGI Classic Especial. Além de manca que dói, mano, não queremos ver o vídeo com propaganda. Velho, tá velho demais isso aqui, é sem graça, essa frente é sem graça, esse farol é sem graça, lateral é sem graça, a roda ficou sem graça, tudo é sem graça nesse carro, na minha opinião, velho. Ficou velho demais, assim, entendeu? Você acha? Ah, eu acho, mano, acho que perdeu, assim, você pega a versão mais nova dela e dá pra casa. Ah, sim, mas pô, essa faceliftzinha eu acho legal ainda. É. Quanto vale esse carro? Quanto você acha? Quanto você pagaria? Eu gostaria, ó, essa é a loja. Essa é outra, tá vendo? Essa aqui é outra, olha os bancos dessa, tal, olha, ó, tá vendo? Onde é que ele botou? Sei lá, porque é idiota. Eu acho que esse carro de Belavalê deve estar pedindo 55, 60 a pau. Você acha que é o que vale? Não, o que deve estar pedindo é isso. O que vale é uns 40 e tanto. 71 mil reais, velho. Isso é louco, é um bom carro, velho. É um bom carro por esse valor, velho. É um bom carro. É um Mercedes véio, mano. Parece um Mercedes negro falido, mano. Será? Sim. Eu não sei, eu tô véio, eu não sei, mas não sei se meu crime já tava... Sei lá. É um bom carro, velho. É um bom carro. Galera, comenta aí, mais carros nós não colocamos aqui na lista que vocês acham que deveria estar nessa lista de carros sem graça. Foi difícil fazer essa lista, velho. Foi difícil fazer essa lista. A gente gosta de carro, a gente vê valor em tudo quase. Bora, vai. Repara, hein. Vai. Pró, lá que é um bom carro, velho. É um bom carro, pô. Sexto lugar aqui agora. Ele, assim, na opinião do Lucas, o HR-V é pior do que um WR-V, velho. Nada é pior que um... Mano, eu vou ser bem sincero, velho. Olha essa WR-V, velho. Que coisa... Que carro estranho, mano. Um carro estranho. Eu tenho uma memória ruim em relação ao HR-V, velho. Que em algum lugar a gente foi, tinha um cara que tinha turbinado uma, a gente queria gravar lá. Era um WR-V. Era um WR-V, exato. Daí a gente queria gravar alguma coisa assim, o cara foi, meu, extremamente grosseiro com a gente, claro. Era o... Que é na era que montou um... Eu não lembro, cara. Esse cara foi extremamente grosseiro, velho. Não podia gravar, não podia mostrar, um monte de coisa. Que era um carro super, ultra, mega... É isso... Segredo. E ele continua sendo um segredo até hoje. Ah, exato. Enfim, tá aí, mano. Então, olha, Lucas, rapaz. Eu não acho bonito. Eu também não acho bonito. Não, 208, 90 pau. Motor 1.5 mais cansado do que um Jag, com fome. Sétimo lugar aqui agora, outro carro aqui. Mano, esse aqui tem que aparecer na lista. Ah, Gil, mano. É um carro sem graça, sem sal. Olha esse volante, mano. Olha dentro dele esse carro. Olha essa manopla de câmbio ali de cachorro. Boas fotos, hein? Aí, se o cara fala, por que não dá certo a minha loja? Por que não vende os carros, velho? Sério. Poxa, olha lá. Ah, mano. Esse carro é um rejeito. Graça, velho. E olha isso. O carro é 2010. Diz que tem 115 mil quilômetros. Eu acho que tem mais. Por que não tira uma foto com um volante assim, velho? Não sei, velho. Volante torto, no meio do painel. Velho, é o maior relaxo, tá ligado? Aí fala, a vida não tá dando certo. Eu vejo um anúncio desse, vejo um anúncio com uma foto melhor, e eu ligo pro cara dar outro anúncio, mano. Simples, velho. Certo, aí você vai falar, não, é... Eu me tornei aí. É. É do jeito que é. É os caras marrentos. É. Faço proposta nesse carro. Foi. R$1.500 por destruição dela. Tá bom. E nem um centavo a mais. Fechou. Em oitavo lugar agora, a Renault Duster. Mano, puta, a Renault Duster é tristinha. Olha, como é sem graça isso aqui. Tá precisando de pneu, hein? Tem que ir lá na Pneu Store. Quem estiver precisando de pneu, corre aqui no link na descrição. Pneu Store. 5% de desconto com o nosso cupom que tá aqui na tela também, e tá na descrição. Já são os melhores preços do Brasil. O melhor preço já dá 5% de desconto ainda pra você. Se você pagar a vista, você tem mais 10, vira 15. Então, se você pagou a vista, você tem 15% de desconto usando o nosso cupom. Aí, você fala, Filipão, eu não posso pagar a vista. Você vai usar o nosso cupom, que vai continuar válido de 5%, e você vai pagar em 12 vezes sem juros. Vai. Corre lá. Mano, aproveita. Tem todo tipo de pneu, toda medida. Mano, o mix dos caras é o maior do Brasil. É, é gigante isso. Mano, assim, ó, eu vou falar, eu me sentiria muito, muito depressivo com uma Duster, velho. Eu vejo, olha isso. Ó, fala uma coisa. Então, fala uma coisa. Eu não acho bonito. Mas é um bom carro. É um bom carro, cara. Eu vou te tirar daqui dessa mesa hoje. É um bom carro. Eu vou cá. É um bom carro, velho. É um carro pra você passar nos buracos. É um carro pra isso, velho. Não é um carro caro. Então, não era, pelo menos. Tá bom. Não é um carro caro. Quanto você acha que vale essa Duster aqui? Que ano que é? 93 mil quilômetros. Mano, agora é 60 pau, velho. Em 2014, 54 mil reais, velho. Nunca. Mas é um carrinho que aguenta a cidade, velho. É um carrinho que aguenta bem a cidade, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Em nono lugar aqui, Renault Symbol, velho. Aí, o que você vai falar também que é um bom carro? Não, não. Mano, olha isso. O cara ainda meteu umas rodas pra tentar dar uma melhorada, mas parece que até a roda fica feia nesse carro, velho. Eu não gosto de carro. Mano, olha esse farol dele, mano. Olha o tamanho desse farol. Ô, esse farol aqui, ele é tipo 50% do tamanho do carro, velho. Bater um farol é média muito. Exato, mano. Assim, olha só que tristeza, velho. O Symbol deve ser o carro que mais pessoas entraram na... Ah! O carro já é um nojo! E você meteu gás e não põe propaganda nas fotos. A gente não quer ver essa... Mano, 31... 31 mil reais num símbolo com uma botija, com uma salsicha! Eu não pago 10. Mano, eu não gosto. Eu não pago 1.500 reais pro Destruction Derby porque ele vai explodir comigo lá, velho. Sério, de verdade, assim, ó. Vamos ver isso aqui, ó. E nem tá no Rio de Janeiro. Tá em Santa Catarina, velho. O papo... Bom, de verdade você. E em décimo e último lugar aqui agora, certo? 51 mil reais num Palio 2015, velho. Palio Weekend, mano. Adventure. Mano, olha que carro sem graça, mano. Isso aqui, tipo, sinônimo de, mano, depressão, velho. Tristeza. Olha só esses plásticos ainda quando eles começam a ficar desbotados. Assim, ó. É muito plástico. A Fiat falou, mano, pega um Palio que já é um carro triste, enche de plástico e vende ele caro. Pronto. O brasileiro vai comprar. Aí comprou, tinha esse sensor de nível, de não sei o quê, de blá, blá, blá. De aventura. E esse carro aqui, dependendo da ladeira, não sobe o pneu que ele vem. Que ele vinha. Tá precisando de um pneu. Pneu Sport também pra esse carro, velho. E ainda tá pedindo quanto? 51 mil reais, velho. Eu pago 1.500 reais pro Destruction Derby. Não vou fazer uma oferta agora. Bom, se vocês quiserem ver 10 carros pra você comprar agora até 5 mil reais. Um lista 10 antigo pra você ver que dava pra comprar carro com 5 mil reais. Clica aqui. Eu uso Sport para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na Super Store. Tamo junto, é lá.